Eu acho que, já que é o ator que vai encarnar a personagem ou o personagem, ele tem toda a liberdade para isso. Independente do que o diretor pense, do que o cenógrafo, o caracterizador, seja lá quem for, pense, se aquilo não for orgânico, que é essa palavra famosa, e se aquilo não for, não fizer sentido, eu não faço nem a pau, entendeu? Não vou fazer um negócio que eu não concorde, eu vou ter que concordar em algum lugar, ou então a gente vai ter que mudar. Porque eu acho que o ator, efetivamente, ele é dono do seu trabalho. Você pode criar junto, coletivamente, sempre é coletivamente. Eu nunca crio sozinho, eu sempre crio junto com outras pessoas, junto com o diretor, junto com uma equipe, junto com todo mundo. Mas é como montar um quebra-cabeça, assim, sabe? Eu nunca parto sempre do mesmo lugar. Eu sempre primeiro parto do texto. que texto é esse? Que palavras são essas? Como é que ele fala isso? E aí, junto disso, vai vindo várias coisas. Imagens, sensações, cheiros, conexões. Aí eu paro, vejo um filme, alguma coisa me inspira, um ator, uma atriz, uma música, aí, sei lá, entendeu? Vai indo, eu vou deixando a porteira aberta para quem quiser entrar, assim, um pouco, sabe? E aí as coisas vão se montando e vão fazendo sentido. Tchau, 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 tchau.